Eba, tamo de volta hoje recebendo o Gustavo Ortiz, aliás eu vou indicar até o Instagram dele pra vocês seguirem. Você pode conhecer um cara que já ganhou muitos, muitos, muitos prêmios, né? Desde 2002 você é um cara que tá sem parar sendo atleta, ou você teve seus períodos de intervalo, ou você sempre esteve competindo? Até 2011, né, eu competi direto, praticamente todo ano. Aí eu tive um problema de coração, né, em 2011, quando eu ganhei o Brasileiro, tava me preparando pra 2012. Sarei, melhorei e tal, hoje eu sou cardíaco, tomo remédio, melhorei e dei esse tempo, tô voltando a competir agora, 2017, depois de 5 anos parado. Pra chegar num shape desse, Gustavo, é muita dedicação de alimentação, não é? Ah, sim, sem dúvida. Porque a gente pensa muito só também, ah, o cara deve se matar na academia, mas a alimentação é o essencial, né? Alimentação é tudo, né? Vamos falar sobre essa alimentação, então, é muito restrita a sua dieta, ainda mais agora que você vai voltar a competir? Não, quando você entra pra uma fase pré-competição, que você tá se preparando pro campeonato, e essa fase é pessoal, né? Tem atleta que pega 3 meses, atleta que pega 2, atleta que pega até 6, dependendo da taxa de gordura que ele tem no corpo. Sim, sim. Porque o processo de definição, de perda de gordura é muito lento. É. Você não pode exagerar muito na dieta, porque você perde muito volume muscular. Acaba perdendo o músculo, né? Exatamente. Não é o que o fisiculturista quer, né? Claro, claro. Ele quer definir com o máximo de massa muscular possível. Tem uma dieta muito lenta, né? Uma perda de gordura muito lenta. Então, nessa fase, eu pego normalmente 3, 4 meses, aí ela é totalmente radical. O radical, você diz, é o quê? Ele não tem farinha? Não, nada. A minha alimentação, nesses 3, 4 meses que eu pego, normalmente eu escolho 2 carboidratos e 2 proteínas. Eu uso agora o patinho, né? A carne vermelha. E eu uso a clara de ovo, a batata doce e o arroz integral. Só. Ponto. Mais nada. É isso, café da manhã, até na hora de dormir. Caramba, imagina. Aí, eu tenho atletas que gostam de salada e tal, né? Sim, sim. Mas eu não uso muito, não. Eu prefiro ficar mais um polivitamínico e tal, pra suprir a necessidade. Então, agora você vai passar um pouco de vontade, porque tem uma receita tão bacana no fast fit, que é um pão de tapioca, que é tão fácil de fazer. Olha só. Pessoal, vocês vão colocar a farinha de tapioca em uma forma e levar pra assar no forno por uns 10 minutos, aproximadamente, até ele virar aquele beiju, né? Enquanto isso, vocês vão bater no liquidificador os demais ingredientes. Se vocês quiserem usar fermento, vocês têm que usar 25 gramas de fermento e colocar o leite morno, pra que ocorra a fermentação. Esse é o ponto aqui, que vocês já vão ter que tirar, ó. Aqui, assim, quando a massa estiver assim. Quebrar bem a massa e colocar o líquido que você fez, né? Que bateu a mistura que você fez no liquidificador. Você vai mexer bem e deixar descansando um tempinho, até a massa absorver todo o leite, né? Ficar bem hidratada. Ela vai ficar assim, ó. Então, vocês vão levar no fogo e deixar até dourar. Não tem um tempo certo. A temperatura tem que seduzir. E ficou assim o meu, ó. Bem crocante. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Deus abençoe vocês. Você vê, uma dica fácil pra você fazer. Chocolate, então, nem pensar. Não, dessa fase não. Fora de competição, eu me controlo bastante. É, mas você chega a comer. Eu como, mas eu tenho sempre aquele dia, aquele horário, que eu como alguma coisinha diferente, né? Mas eu não procuro não me exceder, não. Você já ouviu falar da dieta cetogênica? Sim, a alta proteína e sem carbono, né? Isso, isso, né? É algo que as pessoas às vezes têm tanta dúvida e às vezes não sabem. Será que é bacana ou não? Então o doutor Matheus Galhardo vai comentar com a gente esse tipo de dieta, por que que é bacana e também quais os cuidados que você tem que tomar. Olá, sou o doutor Matheus Galhardo e o assunto hoje é dieta cetogênica. Dieta cetogênica deve ser um dos assuntos mais procurados hoje em redes sociais e internets. Muitos pacientes me procuram e me perguntam, doutor, o que é a dieta cetogênica? A dieta cetogênica origina da palavra cetose, que é uma fase do catabolismo do nosso corpo. Na ausência de glicose, de um açúcar, o corpo vai usar como energia primariamente gordura e o fígado irá processar essa gordura. Um dos produtos do processo hepático é a cetona e essa cetona, esse corpo cetônico é usado como energia. Quando o corpo passa a usar gorduras e corpo cetônico como energia, há um balanço energético favorável à utilização de gordura corporal como energia. E isso vai levar a médio prazo a queima de suas gordurinhas. Uma dúvida pertinente é se a falta de glicose ou açúcar pode levar algum prejuízo para o seu corpo. A resposta é não. O fígado consegue fazer, por mecanismos próprios, um processo chamado gliconeogenes ou formação de um novo açúcar. Ele pode usar aminoácidos ou outros compostos que não são carboidratos, como aminoácidos, lactato e glicerol. E qual é o desafio para o paciente que está começando uma dieta cetogênica? Os primeiros dias são considerados adaptativos. O corpo cetônico tem, em relação à glicose, uma produção energética menor, porém suficiente para o funcionamento do nosso corpo. Sinais e sintomas como irritação, cansaço, até mesmo mal hálito, podem acontecer. Mas, muita calma. Em poucos dias ou semanas, você vai conseguir superar esse período e, te digo mais, você vai conseguir ter um equilíbrio metabólico melhor. Outra dica para quem realiza dieta cetogênica é não se preocupar com horário de refeições. Coma conforme a sua vontade. Estabeleça regras metabólicas, ou seja, preciso do nutriente e não tenho o que comer. No mas, continue sua vida, procure sempre um profissional capacitado que possa te ajudar e semana que vem voltamos com um novo assunto de saúde. Você já fez cetogênica? Não. A gente não dá para fazer, né? Quase do carbo, né? É, por causa do carbo. Preciso, senão não precisa de energia, né? Aí é mais para pessoas que, assim, talvez que usem como lazer a musculação, né? Entendi. Aí talvez dê para fazer, mas a gente que é atleta não dá, né? Quantos ovos por dia você acha que você come quando você está nessa fase de preparo? Uns 20 por dia. 20 por dia? Só que você come a gema também ou não? Não. Cada refeição que eu faço com ovos, né? Como fonte de proteína, eu uso 6 ovos. 6 ovos. De cada 6 ovos, eu tiro uma gema só para eu comer. Jogo 5 fora. Meu Deus, gente. Dá para fazer quindim, dá para fazer tanta kudom para a padaria. Porque é muita coisa, não é verdade? É, é muita coisa. É muita coisa. E carne? É tudo pesadinho mesmo? É pesadinho. Numa refeição de carne, eu uso 150 gramas de carne. E está sempre nisso. Não pode ser mais nem menos. O arroz integral, eu estou usando na média de 80 gramas. Caramba. Agora, uma dúvida. A gente vê uma pessoa que tem a vida tão regrada assim, você fica doente nessa fase que você está comendo super certinho? A imunidade cai um pouco. Eu não fico doente, não. Não, às vezes é muito raro. Mas eu sinto muito, eu tenho muita afta. Pensar que a gente usa bastante coisa, né? Vitamina A, vitamina D, vitamina E. Para conseguir segurar bem. Ah, entendi. Entendeu? Suplemento, glutamina. Eu tomo glutamina, excelente. Para não perder a massa magra. Aumenta a imunidade também. É, para quem até tem câncer, parece que toma também glutamina. O hospital usa muito. Minha mãe ficou internada no hospital 6 meses, eu usava muita glutamina. Eu ia lá buscar. Olha, que bacana. Eu pegava tudo e levava para casa, eu ficava sem. Ela ficava sem? Você deixava sua mãe sem? Sim, levava. Ai, sem vergonha. Levava mais, levava mais. Ah, tá. Mas eu pegava o que tinha na mesa ali, eu pegava e levava. Ó, você vê que amor de filho. Vamos brincar então de já sim, já não. Essa foi boa. Tirava a glutamina da mão. Se você já fez o que eu vou perguntar, você levanta sim. Ah, tá. Se você não fez, você levanta não. Já furou dieta pré-campeonato? Sou muito focado. Não furou nunca? Sou muito focado. Quando eu estou me preparando, eu sou muito focado. Até porque eu entro para disputar título, né? É, é outra cabeça. Não é aquela coisa, eu quero emagrecer para ir em uma festa. Quero fazer a dieta, na verdade, para ter um resultado e ganhar. É, às vezes o atleta, às vezes ele compete também. Ele sempre fica ali, quarto, terceiro. E aí ele dá uma furadinha na dieta. Agora eu, assim, com os títulos que eu tenho, né? Então eu sempre entro para tentar ganhar mais. Que não são poucos. Já deixou de treinar por preguiça? Por preguiça, não. Agora, por que você já deixou de treinar? Porque você pensou um pouquinho. Sentindo mal, resfriado, brinca, essas coisas. Ah, isso é pesado já, né? Mas tem que estar muito ruim. Para mim. Para mim. Já afogou a mágoa em doce? Fora de campeonato ou em campeonato, não importa. Mas pode ser fora de campeonato. Já. Já? Eu sou tamanduá. Eu não sou nem formiga, eu sou tamanduá. Adoro, Lu. Ah, tu é, meu. Eu sinto falta na dieta, não é de lasanha, como muitos sentem, né? Sim, sim. Macarronada, lasanha, eu sinto falta aí de doce. Que doce que você não consegue resistir? Não, qualquer doce. Até uma paçoca. Mas a paçoca é uma delícia, não fala assim, não, não papo. Não bala, então. Você já se imaginou fazendo outra coisa na vida do que você faz hoje? Não. Você já pensou, tipo, ah, me imagino fazendo outra coisa, ser médico? Eu não sei fazer nada, só sei fazer isso. Mas é o que você curte fazer. É, eu curto. É bom que a gente trabalha com o que gosta, porque a gente nem sente que tá trabalhando, né, cara? Você vê, a gente tem que trabalhar com o que gosta mesmo, porque assim, pode ser que você não seja rico, ou você ganha muito dinheiro, mas o importante é que você vai estar feliz, né? Sem dúvida. Estamos conversando aqui com o Gustavo Ortiz, que você pode seguir. Tá aqui, ó, o perfil do Instagram dele, Gustavo Ortiz, underline, fisiculturista, que é bem bacana. A gente já volta, a gente vai com música pra animar o seu sábado, mas a gente já volta pra conversar sobre atividade física com ele. Não sai daí. Beep, 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 beep.